A CIDADE NO BRASIL 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 Tomas de quando era partidão Dere as vidas, eu morro e o outro bem Me amarecei Roberto Carlos Com pena, né? A xã, oi, 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 oi? I moro de llorança perquè no ets aquí Somos germans portant records d'aquell estil Que va passar junts al teu vis de l'any april